Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô daquele jeito No pique do Goiás Estou indo dar aquele rolê noturno mano Dá aquela passadinha Na avenida Pá, tá ligado? Vê como que tá o negócio No posto de gasolina Deve estar instalando né mano Sexta-feira, tá ligado? Sexta-feira que funk em Londrina Funk, funk Só os funk pesadão Mano Vamos amar o rolê, tá ligado galera? Se você é novo aí no canal Acesse nossos vídeos Vê o que você acha, entendeu? E se inscreve pra dar aquela força pra mim E aí rapaziada, beleza? É nóis Partiu, foi Partiu E o bagulho é louco Mano Rapaziadinha no carro Vai gostar ou não? Oi? Desmarcado de um rosto Não entendeu? Descolher aí Tá campeão E aquele rolê vai gostar ou não? Desmarcado de um rosto Não lembro tio Mas vamos conversar certinho Demorou? E mano Segue lá nos redes sociais Dá aquela força Os mano aí no carro Sobe rapaziada Os cara já trombou Dos parceiros de sinaleiro E sai todo mundo do louco É Londrina Londrina um pouco É pesado Os mano tá indo lá pra avenida do meio Tá ligado Fica surdo aí rapaziada Vocês gostam do berro da moto Então escuta um pouco Não Caralho É estrada tio Eu vou comando Quem me viu mentiu Quem ouviu é verdade Passa causando Mas que o carro dá pra manhã É moleque Mano tá frio Só não tá mais frio Que o coração das mina Tá ligado Mas tá frio mano Esfriou do nada Tá ligado Tipo assim Tava um calorzão Daí deu uma chuvinha mano Esfriou tudo E deu ruim Daí deu ruim Nossa E eu esqueci a luva mano É Deixa eu ver se a câmera Tá funcionando aqui A câmera andou dando uns pau Hein galera Tive que Reconfigurar ela Meu caralho Perdendo até vídeo Por causa disso Olha o corredorzinho Vamos ver aqui Aqui o rolê alternativo Tá ligado De posto Galera que curte um rock Tá ligado Sério E os meus caras É tudo louco Também Tudo gente fina Ali se é um xoxota 6 play Já estralava o placar É o bagulho É o bagulho Não é demonstro Não é o bagulho É demonstro Mano O bagulho estrala mano Tá defensivo Vai, 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 pode ir, pode ir Desistiu, parça? O cara deu certo e não foi? Deve pra se divertir Moleque, eu vou subir isso aqui estralando ou não? Deus não comanda, porque Deus não serve das viaturas A sinaleirinha aqui tá devagar, rapaziada, pelo amor de Deus Gosto mais barato que minha vida amorosa, tio Isso é louco Só vamos ver ali num outro rolê ali, tá ligado? Tá tendo outra baladinha ali também E eu vou passar por lá Faz tempo que eu não vou pra aquele lado, mano Vamos lá só pra ver Vai, do jeito que vai e tal o negócio, tá ligado? Nossa senhora, mano, só Londrina O bagulho é louco Landalzão Landalzão Landalzão, uma vez que... Toma corte Eu vou ter um vídeo de segurança ali, crespo, outro, olhou feio pra mim Eu fiquei até com medo Falei, nossa! Que cara agressivo Entrou em choque com o XJ Então... Mano, Londrina é um sinaleiro a cada rua, né mano? Mas eu não atravesso não, vermelho Porque... É horário movimentado assim, rapaz Perigoso! Ó a fonte! A fonte da juventude Fonte da juventude aí, rapaziada Você vai ali, joga uma moeda e pula lá dentro, tá ligado? Você sai ali dentro rico e bonito Ideia! Vai lá! Tenta pra você ver Vai dar certo! Vem a moto arca! Vou abaixar a miseira aqui um pouco, mano Que o vento no olho tá forte Nossa, a moto aqui... Essa moto anda, né? Tchunga Se eu falo ali, né? Já tá 170 no bagulho E nem... Tchunga Sei que agora tá chegando uma hora assim, rapaziada Que... Muitos conhecem Que é a hora desse viaduto aqui, irmão! Esse viaduto é foda pra dar uma cortada Ah, esse viaduto não for novo Tchunga 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 Vai entrar lá... Vai entrar junto no bagulho ali com a viatura aqui, beleza Vai dar em nada, Tchunga Tchunga Eu tenho que ficar de boa Ou não Ou não Falsinho Ou não Ou vamos ver se não abri As novas na vista ali, multiplica Né? Né não, Brasil? Ai, caralho Vamos ver o jeito que tá o movimento ali no negócio Chegou Guarda passa pra ver as mina também, cê acha que não? Ah, tá Até eu que sou pouco Nossa senhora, mano, o baguinho tá lotado aqui, tchunga O baguinho tá lotadíssimo, lotadíssimo Ai, fumegando Dá pra entrar aí, moleca Se beber, não dirija Nossa, os meninos estão em choque no baguinho É, a ideia é que eu fico até mais magro Vamos ver ali Esse baguinho tá louco, hein? Tá bom, hein, caralho Pô, agora tudo E eu vou voltar nesse fluxo aí pra entrar Que não tem nada em Londrina Acelerar o baguinho E o grau? E o grau tá com o homem? Eu parei de empinar um pouco, rapaziada Eu não vi nada Só quando escapa... Escapa a marcha é triste, mano Escapou a marcha o baguinho é violento, mano Ô viaduto, não, 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 não E é isso aí, rapaziada Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui!